Neste vídeo eu vou passar mais informações para vocês que têm interesse em adquirir esse grande sucesso nacional. Fala garotinho, eu sou o Fernando, seja bem-vindo ao meu canal. Agora é papo sério. Antes de mais nada, deixe seu like, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal, que aqui eu vou trazer muitas novidades relacionadas a rodas para vocês. Esse é o modelo Tarantula, a roda mais vendida do Brasil e mais popular, a queridinha dos brasileiros. Elas são fabricadas no aro 13, no aro 14, no aro 15, no aro 17, no aro 18 e no aro 20. Ou seja, para você que quer deixar o seu carro mais bonito e mais esportivo, está aqui a sua grande opção. E ela é fabricada na cor preto com diamantado. Essas rodas podem ser montadas em qualquer veículo, hoje, da linha nacional. Desde o carro popular até o mais chique. Respeitando sempre a furação das rodas. Ou seja, caso seja um Volkswagen, um GM, um Fiat, levar em consideração sempre a furação. Agora, para você que quer montar um veículo que venha lá com aro 13, aro 14, aro 15, sem problema nenhum. Você vai poder montar respeitando sempre as medidas do seu veículo. Ou seja, elas são fabricadas nos padrões originais de fábrica. Levando em consideração sempre a medida dos pneus. Por exemplo, Fernando, eu tenho um carro com aro 14. Eu quero montar uma 15? Posso montar? Pode, sem problema nenhum. Desde que seja levado em consideração sempre a medida original recomendada pela montadora. Muita gente me pergunta e tem dúvida sobre esse modelo. São modelos direcionais. Eu vou exemplificar aqui para vocês, para vocês entenderem o que é um modelo direcional. São os modelos que eles têm, parece que se fosse uma flecha. Um sentido de rodagem. Então, eu vou pegar uma folha e vou dividir a roda ao meio. Este lado, que é o lado esquerdo, ela aponta para cima. E se eu trocar o papel e inverter o papel, esse lado aponta para baixo. Isso aqui é um modelo direcional. Que dá a impressão que o pessoal fala que a roda é roda invertida. E não é isso que acontece. Veja nesse exemplo acima. A nova Montana 2023, ela possui roda direcional. E também, outros veículos passados que já foram grandes lançamentos, como o Volkswagen Polo, também tem rodas direcionais. Então, ou seja, as rodas direcionais dão essa impressão. Eu trouxe para vocês dois exemplos. Vejam, nas imagens acima, que ela possui rodas direcionais, que dá a impressão. O lado esquerdo roda para um sentido, e o lado direito para outro sentido. Ficou com alguma dúvida relacionada a esse produto, aplicação, furação das rodas, ou algo a mais? Deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Deixe o seu like. Está na dúvida aí? Manda que eu te explico. Manda que eu te explico.